Fala galera, beleza? Tudo jóia? É com muito orgulho e alegria que eu venho trazer para vocês hoje o Aether 2 galera O Aether 2 é aquele mod fenonástico, venonástico no caso, que vocês conhecem bem do canal do Venoxtreme E que ele vem nos acompanhando aí em quase todas as versões do Mine E eu vou trazer para vocês hoje ele na versão single player e versão multiplayer, beleza galera? Vou só abrir aqui o inventário para vocês verem que aqui na página 2 tem todos, todos, todos os itens Que são adicionados por esse mod da hora demais, cara, esse é um dos meus mods favoritos E ainda bem que a galera teve aí essa presteza de nos presentear com esse mod na versão 1.6.2 Eu vou só montar aqui o portal, ai meu Deus, o portal para o Aether, para a dimensão do Aether Para que vocês vejam, eu acho que é assim, eu acho, isso pode dar errado viu gente Eu não testei ainda, você joga água, exato, você joga água no Glowstone e você vai ser teleportado para a dimensão muito maravilhinda Que é a dimensão do Aether, cara Comecei caindo Tem uns porcos voadores O que que é isso, cara? Eu não lembro desses bichos Enfim, nossa cara, olha isso Olha que coisa linda é essa dimensão, cara, muito Mas é muito show de bola mesmo, galera Então eu vou ensinar vocês a instalar na versão single player e na versão multiplayer Eu estou com o mod das sombras instalado aqui Lá durante a instalação, quem não quiser usar o mod das sombras, eu ensino como não usar o mod das sombras Que pode ser que fique pesado para o computador de um ou de outro manolinho, tá certo? Então é porque eu acho mais bonito e realmente fica mais bonito com esse mod Mas quem não quiser utilizar não tem necessidade Vamos para a instalação que é o que interessa Para instalar o mod é muito simples, você precisa só fazer o download dos arquivos corretos E colocá-los onde eu mandar você colocar Não tem segredo, galera Para você instalar no multiplayer e no single player Você vai precisar desses 5 arquivos que estão aqui na minha área de trabalho Sendo eles O Minecraft Server, para quem for instalar no servidor O Forge, é indispensável para qualquer tipo de instalação O Player Core API O D... não estou conseguindo ler esse negócio aqui D... Ed... Light... Enfim Enfim E o arquivo do Aether Ok, link para download, vocês já sabem Vem de core salteado, está aí na descrição do vídeo Primeiro link é do blog Segundo link do tópico oficial, vocês conseguem baixar por um ou por outro Não tem problema nenhum Primeiro passo, instalar o Forge no cliente Que começa tudo por aí Dois cliques no arquivo do Forge Ele já vem por padrão, marcado no cliente Você vai dar apenas OK aqui e OK aqui Pronto, instalado no seu cliente Você vai fazer o que agora? Você vai lá no botão iniciar do seu computador Vai digitar %appdata % Isso vai abrir para a gente a homing Na homing você vai entrar na .minecrafting E aqui dentro da .minecrafting Se você não tiver Você vai criar uma pasta com o nome mods Eu, por exemplo, não tenho Então eu vou criar uma nova pasta Eu vou escrever mods aqui Minúsculo, tudo junto M-O-D-S Beleza Você vai abrir essa pasta que você acabou de criar Vai pegar os 3 arquivos do mod Que é o player O arquivo que eu não consegui ler o nome E o adder E vai jogar aqui dentro Beleza? Esses 3 arquivos aqui Eu vou Ah, eu não vou Eu estou sem o mod das sombras aqui Enfim, não tem problema Vamos voltar Na .minecrafting OK Você vai pegar E vai criar uma nova pasta aqui E o nome dela vai ser server Não precisa ser server Você pode colocar o nome que você quiser Mas Por padrão eu deixo o server Você vai abrir essa pasta que você acabou de criar Vai Ah Pegar o arquivo do servidor Minecraft server Vai jogar aqui dentro Vai executar o forge novamente Beleza? Você vai marcar a segunda opção Install server Você vai procurar aqui nas reticências Que são esses 3 pontinhos Onde que está a pasta que você criou para o seu servidor Eu sei que eu criei a minha dentro da .minecrafting Então eu vou aqui na .minecrafting E está aqui a pasta server Eu vou mandar abrir essa pasta E vou poder dar ok aqui Perceba que aqui embaixo ficou .minecrafting Barra server Que é a pasta que eu criei É só dar um ok Abre essa janela de download dos arquivos do forge para o servidor Ela demora um pouco mais ou um pouco menos Dependendo da velocidade da sua internet Ok Foi super rápido o meu Por incrível que pareça Isso não é normal É só dar ok aqui E executar esse arquivo que acabou de ser criado Que é o Minecraft Forge Universal Você vai dar dois cliques nele Ele vai abrir a tela de servidor para a gente Vai começar a carregar a porcentagem de mundo E ele vai dar dono no final se tudo der certo Vamos ver Ok Deu dono aqui como vocês podem ver Pode fechar isso daqui E vocês vão editar agora esse arquivo aqui Que é o arquivo de propriedades do servidor Você vai dar dois cliques aqui Perceba que ele tem um ícone diferente desse Apesar deles terem o mesmo nome É esse de baixo aqui Você vai dar dois cliques aqui Você vai aqui em server IP Vai colocar seu IP do Hamash E você vai aqui em online mode Que está true Vai colocar false Que é para permitir Que pessoas com Minecraft pirata Joguem no servidor O game mode Você não precisa mexer Porque zero é sobrevivência Eu vou colocar um Porque eu vou só mostrar o mod Para vocês Não vou jogar Então é interessante que eu comece no criativo Feche o arquivo E salve o arquivo Beleza Aqui também tem a pasta de nome mods Você vai abrir a pasta mods Vai pegar os três últimos arquivos lá Player core API Arquivo que eu não consegui falar o nome E o adder E vai jogar aqui dentro Volte na pasta do seu servidor E execute o arquivo do seu server Se tudo der certo Ele vai abrir Carregar a porcentagem de mundo E vai dar dono no final Se acontecer isso Beleza No meu Aconteceu Deu dono aqui Como vocês podem ver Eu vou só copiar aqui Meu IP do Hamashi Deixa eu pegar ele aqui Só um minutinho Para eu poder Logar lá no Mine Beleza Então o que nós temos até aqui Nós instalamos no cliente Instalamos no servidor Você está pronto para jogar online Com a galera aí Ou jogar sozinho Não tem problema No seu servidor No seu jogo Vamos só fazer o teste Para a gente ter certeza Que está tudo funcionando Como deveria Abrei o launcher Do seu Minecraft Vamos aqui Vamos aqui Tem um ponto importante Que vocês tem que olhar Que é o seguinte Provavelmente Quando você Instalar Fizer esse processo De instalação Você vai abrir seu launcher E vai estar lá no seu perfil Essa versão aqui Ready to play Minecraft 1.6.2 Não é essa versão Que você tem que estar com ela aqui Você vai fazer o que Se aqui não tiver escrito Forge Você vai aqui Edit Profile Você vai aqui Use Version E você vai procurar A versão do Forge Que você utilizou Na instalação Eu utilizei Esse Forge O 8.2.9 Então eu vou marcar O 8.2.9 Você vai salvar Esse perfil E você vai dar Play No seu jogo E torcer Para que ele não Dê problema Vamos ver Bom Tela preta Não deu Como vocês Podem ver Estamos aqui Com A tela de login Do Aether Tem aqui O Game Menu Que você pode Escolher outra tela De login Do Aether 1 Ou do Mine Normal Mas eu quero O Aether 2 Genesis Of The Void Vamos aqui Multiplayer Porque se ele funcionar No multiplayer Automaticamente Você sabe Que ele vai estar Funcionando No single player Também Vou dar conexão direta Meu IP já está gravado Aqui no meu jogo Então vou só dar O Join Server E vamos torcer Para que não dê crash Nem nada do tipo Bom Eu estou aqui agora Sem o mod Das sombras Que é compatível Com esse mod Então o jogo Ficou bem mais leve Como vocês podem ver Não está travando Tanto quanto estava antes Vou só ver Se os itens Estão aqui Beleza Itens Forever Alone Porque estou jogando Sozinho Maldito Aqui está a minha tela De servidor Está vendo Que só eu No servidor Então realmente Estou Forever Alone Estou eu aqui No meu servidor Sozinho E vamos testar Para ver se o mundo Não vai crashar Quando a gente Muda de dimensão Que esse é o grande problema De mods com dimensão Vamos fazer aqui Aquele portal maroto Vamos Cavar um buraquito Aqui E construir o portal Só um minuto Que quando eu estou jogando Eu sou uma anta Para comentar qualquer coisa Jogue a água no portal E ele está aberto Vamos passar E vamos ver Se vai dar tudo certo Se não vai dar problema Se não vai Crashar o jogo Ou qualquer coisa do tipo Vamos dar uma olhada Aqui no servidor Como é que tal Ele dá uns picos Assim Que é quando ele está Mais utilizando a memória Do seu computador Então para você jogar Um jogo bacana Ele tem que estar sempre Aqui embaixo Está vendo Eu entrei no mundo E deu esse outro pico aqui Mas isso é normal Dá uma lagadinha no início E depois Volta ao normal Estou aqui No maravilindo Mundo do Aether Como vocês podem ver Aquilo é uma torre Olha aí Rapaz Ali tem um bicho Um bicho E sim Isso é uma torre Eu nunca joguei Esse mod Galera Muito Eu sempre joguei Muito pouco Desse mod Olha Olha tem uma coisa Aqui dentro Avaliei O que é isso O que é isso Gente Eu vou quebrar tudo Não posso quebrar Eu vou quebrar Eu vou quebrar Quero saber o que tem aqui dentro Ih não dá para quebrar Não dá para quebrar O que é isso Cara Eu não sei Alguém responde nos comentários Que estrutura é essa Que eu não tenho experiência Nesse jogo Sai quebrando Foi tudo Tem mais algumas construções Ali para baixo Muito bicho voando Muita árvore colorida Como vocês podem ver Está funcionando Como eu prometi que estaria Então Está aí o vídeo Do Aether 2 Para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Que tenha ajudado vocês Na instalação de alguma maneira Então Fiquem na paz Forte abraço Mano Bros Vazando